Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente, né? Não é nenhuma série, nem um minigame, nem nada É um vídeo mais aleatório aqui no canal, né? Eu espero que vocês curtam aí, beleza? Então se vocês curtam, já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo E bom, como vocês já viram aí no título, lá no thumbnail É alguma coisa a ver com a moeba, sim, sim A galera tá gostando muito de a moeba aí hoje no YouTube, né? Principalmente o Pedro, né, velho? Ele gosta pra caramba, mano Eu acho muito legal esse negócio de a moeba e tudo mais, né? Bom, e conseguiram reproduzir a moeba no Minecraft Por incrível que pareça, sim Conseguiram reproduzir a moeba no Minecraft Vocês tem noção disso? Vocês tem noção disso? Que conseguiram reproduzir a moeba no Minecraft? Mano, cara O canal do cara vai estar nessa questão Ele é muito fera Ele faz um negócio muito sinistro no Minecraft Então, eu recomendo muito que você passe no canal dele Se inscreve lá Que é um canal muito bom Mano, eu não sei como você faz isso Eu não sei Eu não sei Eu não quero saber também Porque, mano Tem que ser de outro mundo pra fazer um negócio desse Sério Eu não sei Mas, mano Você é fera, cara Você é fera Bom, primeiramente É comando de bloco Galera, bom Você vai dar aqui um Barra give Arroba p Command Under Oh, caramba Ai, aqui Block Beleza Vai vir aqui um comando de bloco pra gente Você vai fazer isso daqui Vai colar o código Que eu vou deixar na descrição pra vocês, galera O códigozinho do comando de bloco E vai ligar aqui Uou Beleza Beleza Coisou Vamos aqui, ó Pegar itens Beleza Pegamos aqui Primeiramente temos aqui o que? Uma luva de amoeba Meu Deus Olha que louco Uma luva de amoeba E você dá uma ideia Pro Rezende fazer, mano Fazer uma luva de amoeba Imagina que louco, mano Que louco Que da hora, né, mano Aqui temos o peitoral com amoeba Uma camisa de amoeba Aqui temos uma bota com amoeba Será que dá alguma coisa Se eu colocar, mano? Dá algum efeito? Ah, dá jump boost, ó Dá jump boost, ó Dá jump boost Que legal, mano Que legal Que legal, que da hora Gostei, gostei, gostei Gostei Mas só dá jump boost, né Só jump boost mesmo que dá Mas da hora Gostei, gostei, gostei E, mano, fica mó da horinha, né, mano Olha lá Fica mó da hora Tá tirado aqui Beleza Deixa eu ver se só o peitoral e a bota também Ah, o peitoral e a bota Que dá A luva não tem nada a ver Beleza E a gente ganhou o nosso potinho De amoeba verde Aqui, né Que é o que o Rezende usa geralmente Nas tampas e tudo mais Que é o verde A minha amoeba que eu tenho em casa Que ontem, inclusive Eu tive uma história com a amoeba ontem, galera Ontem eu consegui, mano, grudar a amoeba na minha cama inteira, mano Dormindo em cima da amoeba Eu não sei como Não me pergunte como Bom Se você vir aqui e apertar com o botão direito Não vai acontecer nada Ah, eu só já aprendi o vídeo Não vai acontecer nada Mas se eu vir aqui e apertar o botão direito Aqui, ó Vai começar a colocar a amoeba no chão, ó Aqui, ó Coloca um monte de amoeba no chão Vou espalhando um monte de amoeba Espalhando um monte de amoeba Olha Nossa 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 E dá o pulão E dá o pulão Que da hora Deixa eu ver o negócio Deixa eu pôr game mode zero Ah, que da hora Que da hora Dou o pulão na amoeba Que legal, mano Que legal Tá, agora eu tenho que pegar outra amoeba de novo Cadê o meu negocinho Tenho que pegar a amoeba de novo Oh, meu Deus do céu Cadê a amoeba? A amoeba? A amoeba? A amoeba? A amoeba? Beleza, peguei Peguei Bom Se você vir aqui, ó, galera E apertar o botão direito Não vai fazer nada Mas tem que apertar shift E o botão direito Aí ele vai começar a jogar a amoeba no chão Tá ligado? Não sei porquê também, mano Mas aí vai acontecer aquele pulo gigantão Que vocês viram Aquele pulo gigantão Da hora, né, mano? Da hora Da hora Gostei 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 Irmão, você deve estar pensando Ah, Wolf Para aí, né? Não acontece mais nada Não, 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 não Deixa eu jogar pra cá Pra aqui pra dentro Esse negocinho Se você vir aqui, ó E pegar um caldeirão Cadê um caldeirão? Cadê o caldeirão do Hulk? Se você vir aqui Pegar um caldeirão Cadê? 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 E, meu, galera Me desculpe pela minha voz, mano Eu tô meio gripadão Meio não Tô bastante gripado Cadê o caldeirão, mano? Então, por isso Eu tô com essa voz assim Cadê o caldeirão? Aqui Não, não é Mais de cartas daqui Não é, mano Aqui Caldeirão Nether Rack Nether Rack E o fling de steel Olha o que vai acontecer Primeiramente é o coisa Aí você coloca fogo, né? Você coloca fogo Vou tirar isso daqui, mano Que tá me atrapalhando Beleza Aí você vem aqui Coloca isso daqui Aqui Você vem aqui E coloca Ai, coloquei errado Você vem e coloca Tá errado? Tá errado? Pera aí Já sei como que é, galera Fiz errado, ó Nether Rack Aí você coloca fogo Fogão 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 Aí você vem aqui Sobe Coloca o caldeirão Aí eu achei que você tinha que coisar Mas não Só dropar Uma obra ali dentro Vai começar a pegar fogo ali, ó Vai começar a meio Esquentar a moeba Acho que o Residenta já fez De esquentar a moeba Pra ver o que que ia dar, né? Esquentando 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 E nasce o monstrão De a moeba, velho Vocês tão vendo ele O monstrão de a moeba? Vamos ver se eu consigo matar ele Vamos ver se é difícil Matar ele Vamos ver Olha lá Ele é um só Ele parece que é varo Mas é um só, tá ligado? Consigo matar ele? Não? Não consigo matar ele? Não consigo matar o monstro De a moeba? Ah não Eu queria matar o monstro De a moeba Não 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 Eu queria matar o monstro De a moeba Não dá Não dá Por que que eu não consigo Matar o monstro De a moeba? O que que ele tá fazendo, mano? Ele quer pegar o villager Lá dentro, mano Ele quer pegar o villager Lá dentro Olha que maldito Quer ver se eu abri pra ele Ah, villager Não, villager Se salvou Boa, amigo Boa, amigo Você se salvou, mano Você se salvou Olha lá, mano Eles estão iguais Igual um louco, mano Estão iguais Igual um louco Atrás dos villager, mano Olha que doidão Olha lá Olha lá Rodeando o villager Nossa Que da hora, mano Que da hora 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 Nossa Ele tá rodeando o villager Como se fosse a última coisa Do mundo O villager, mano Que louco Que louco Que louco Tá Deixa eu vir aqui Pegar mais um potinho De a moeba Aqui Beleza E bom Dá pra você fazer Mais uma coisa Também com a moeba, galera Bom Você vê aqui No, por exemplo No villager mesmo Deixa eu achar um villager aqui Aqui Eu achou um villager aqui Pô Eu consigo Prender eles Estão vendo Eu consigo Prender eles Dentro da moeba, velho Não sei Como você prenderia Alguém dentro de uma moeba Mas, meu Você consegue Olha lá Todo mundo morreu, mano Olha isso Vocês viram tanto De villager que tinha Deixa eu pegar mais Um pouco de villager Aqui Um espalho de villager Olha isso Se você colocar Vários villager aqui Todos vão sofrer, ó Todos Todos Todos, ó Aqui, ó Vocês viram Bull Bull Olha isso Todos morrendo Todos Nossa Muito da hora Velho Muito da hora Vamos ver se funciona Como todos Vamos ver com o zombie Zombie Funciona também Creeper Vamos ver o creeper Funciona também Eu acho que só não funciona Galera Com mob tipo Raro Assim Tipo Tipo Ender Dragon Ritter Boss Tá ligado Vamos ver aqui O mob mais passivo Funciona Funcionou também Com todos Cara Que da hora Mano Que da hora Ó Com slime Não dá Com slime Não dá Com slime Não dá Da hora Da hora Da hora Gostei 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 Com slime Infelizmente não dá Mas com os outros Tá tudo Mano Trememos tudo Que da hora Que da hora Que da hora Sério Que da hora Nossa senhora Muito lá Da hora Sério Parabéns ao criador Sério Muito criativo Eu quero ver o monstro De Amoeba de novo Mano Ele tá ali ainda Galera O monstro Da Amoeba Tá aqui ainda Esperando o villager E aí cara Vai ficar até quando aí E aí monstro Da Amoeba Vai ficar até quando aí Filho Vai ficar até quando aí O que tá acontecendo Que eu não tô conseguindo Entrar aqui Um bagulho bizarro Mano Parece que tá caindo A Amoeba Aqui de dentro Nossa Que bagulho bizarro Sério Nossa senhora Nossa senhora Que medo Mas bom galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Desse command block Mano Sério Parabéns aí O cara que fez Mano Sério Você é muito fera Fazendo command block Continue fazendo Que você é muito bom Fazendo command block Mano Sério Continue E é isso aí galerinha Aqui mais vai ter o command block Junto com o canal dele Então se inscreve lá Se você não for inscrito E também me segue no twitter No instagram E no snapchat Porque é muito importante Para o vídeo Para o vídeo Não Muito importante para mim E para vocês também Acompanhem Tudo que vai acontecendo Aqui na minha vida Beleza Bom Me desculpem pela voz Porque eu tô bastante gripado E tudo mais Mas eu espero que vocês entendam Beleza Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis galerinha Um beijo para vocês Vamos ter mais dois vídeos No canal hoje Então fiquem ligados E é nóis Beleza Então é isso aí Um forte beijo Um abraço E Um abraço